Calendário semanal atualizado com volta do conjunto e do Punho do Cobra, lojas de desconto e também possível Diamante Royale do Brasil, então não pula esse vídeo. Amanhã, quinta-feira, Guichê da Incubadora, loja de desconto aí, trazendo o conjunto Influência Obscura, entre outras coisas. Na sexta-feira, Token Royale com os conjuntos Dencho, que eu já mostrei pra vocês, porém, também teremos um evento de recarga com os tokens e também a skin de Gelo Dencho, mano, muito insana. No sábado, Empilhando Prêmios, trazendo o conjunto Yakatana Ares. Na segunda-feira, Escolha Royale com o conjunto V de Buia e também um evento de recarga Koala, com os tokens e também esse cabelinho Koala aí. No dia 24, meu parceiro, terça-feira, Pacote Boya, que é uma nova caixa aí que vai trazer algumas coisas pra gente no FreeFast. E no dia 25, quarta-feira, Loja da Loucura, meu mano, mais um evento de desconto aí, trazendo esse conjunto, entre outros itens. Dia 26, quinta-feira, sem eventos por enquanto, mas no dia 27, o Torre de Tokens traz pra gente o conjunto Cobra e também o Punho Cobra, meu mano. Você aí que tá querendo esses itens aí, e se você não tem, assim como eu, pode tá pegando agora. No sábado, um novo Escolha Royale, trazendo de volta a MP40 do Cobra, pra você também que não tem, vai poder pegar. Na segunda-feira, meu mano, já na outra semana, vai chegar ali a farra dos colecionadores com esses itens aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês esse conjunto que pode ser o próximo Diamante Royale aqui do nosso servidor, beleza? Não tá confirmado, já tá confirmado em outros servidores, assim que se confirmar eu aviso vocês. Comenta aí se você gostou do calendário quase completo, deixa seu like e tamo junto, e não esquece de me seguir.